Foram cinco meses em que a economia brasileira recebeu um reforço extra. Segundo o balanço da Caixa Econômica Federal, os saques das contas inativas do FGTS chegaram a 44 bilhões de reais. A iniciativa de liberar os recursos de contratos encerrados até 2015 beneficiou quase 26 milhões de pessoas. De março a julho, a Caixa fez mais de 31 milhões de atendimentos, o que possibilitou que cerca de 2,5 milhões de cadastros fossem atualizados. Os valores liberados ficaram acima do previsto pelo governo. Inicialmente, nossa previsão era de um universo de 43 bilhões de reais e chegamos à liberação de 44 bilhões de reais. Isso porque muitos trabalhadores procuraram as agências da Caixa e regularizaram o cadastro das suas contas e elas se tornaram assim inativas. Valdeci foi um dos beneficiados. Foi ótimo, eu não estava esperando. Até minha esposa também pegou também e com o dinheiro meu e minha esposa nós fizemos uma coisa boa em casa. O prazo para saques não será prorrogado, mas o governo estendeu o período para duas situações específicas. Os trabalhadores com doenças que impediram de comparecer a uma agência da Caixa dentro do prazo e o que estavam presos têm até o dia 31 de dezembro do ano que vem para fazer os saques das contas inativas do FGTS. Mas eles terão que apresentar atestado médico de internação no caso dos doentes e certidão da justiça para o que estavam presos.